Chegou, papai. Hoje pode. Começa o office, né? Trecei um pouquinho. Não, mas é sério, mano. Como é que são os caras com sangue no barco cru, mano? Agora eu falo o que você falou fora das câmeras. Olha, olha, o sangue até me... Aaaaaaah! Basalba, 5.600. Só pra mim sobreviver no dia é 5.600 calorias. Aqui, ó. Sem sangue, irmão. Tá de boa. Quem é o doido de falar no barco bruto? Só lá, ó. Um já foi. Tá grávida. Três meses, ó. É isso aí, minha família. Finalizamos o treino agora. Vem o monstrão, papai. Primeira hora agora aqui, papai. Passa, comer, papai. E hoje vamos desafiar quem? Desafiar o monstrão, papai. Quem vai te comer? E aí? E aí, você dá conta? Eu já fiquei sabendo que vocês estão com tanto medo que vocês chamaram mais um reforço. Ah, tá no certo, meu amor. Três contra um. É o seu tamanho, é o seu tamanho. É o seu tamanho. Quantos quilos? 165 quilos. Então, então, dá então. Eu tô com 82 sem a cadeira. Meu irmão, chega o Shimon um reforço aqui. O cara é grande. Pai animal. É, Libelto. Cola aí, meu irmão. Tô justo agora, né? Tô justo. E aí, Brutus? E aí, pai? Nós três agora? É, rapaziada. Você vai dar conta, pai? Se dá conta? Me inspirar hoje. Três contra um. Coitado do lugar que a gente for também, viu, mano? Se eu não ganhar, mesmo assim, vai ser um prejuízo. E aí? Três contra um. Se dá conta, pai? Vambora, vambora. Você arrasou, pai. Tem que ver a diferença. Vocês, quando vocês fazem dieta de bulking, comem 3, 4 mil calorias. Isso eu como quando eu... Olha lá. Olha, agora os caras puxam. Vou buscar alguém que come, tá vendo aí? Eu sabia. Mas vocês sabiam que 6 mil é do seu cutting, velho? É, pra mim, emagrecer, quando eu tenho que emagrecer, eu como de 5 a 6 mil. Se prepara que já já a gente vai tá chegando a churrascaria e o pau vai quebrar. Chegou, chegou, papai. Mano, você tá ligado? Eu tô com fome hoje, né, pai? Mano, é o seguinte, esse black não vai te salvar. Calma, calma, calma. A não ser se você guarde comida nele, porque de ré você tá ferrado, irmão. Calma, deixa eu ajetar meu black, peraí. Chegou o seu dia, mano. Eu acho que tinha que ser dois contra dois, mano. Ah, tá corrindo. Você tá corrindo, pai. Você tá corrindo? Não. Você tá corrindo. Depois vai ficar muito feio se eu ganhar, mano. Olha aí, não. Vai ficar muito feio se eu ganhar. Você tá com medo? Ó. Não, calma. Calma, você tá com medo? Não, eu tenho mais. Você tá com medo? Não. Vamos lá. As últimas competições aqui na Growth, todo mundo sabe, fui eu que ganhei. Mas você vai competir contra mim, Elivelto e Gorila? Então, mas vocês estão jogando baixo, porque vocês sabem que vocês vão perder se vier um contra um. É, mano. Vai ser o tamanho. Vai ser o tamanho, pai. Bora comer. Bora comer, vai. Bora lá, rapaziada. Bora comer. Se fizeram a boa pra nós, fizeram a gente numa área VIP aqui, pra poder gravar e conversar aí, ó. Sucesso. Esqueça o tratamento do VIP, pessoal. Só pra nós aí. Ó lá, tá cheio. Exclusivo, lá tá cheio, mas... É importante, hein? É importante, ó. É importante, ó. Não, é aquela. É oliva, pai. É todo dia que fizeram a lista ali, né? É, virou oliva, muda tudo. É, 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 é. Tá bem servido aí, ó? Tá bem, mano. Preciado aqui. Mano, vamos agradecer a Growth aí, porque, mano, só mexe os gays top aí. Eu, como sou um bom baiano, né, pai? Meu camarão, não é um camarão que não pode faltar. É um bom camarãozinho, que sempre é bom. É um bom camarão e o quê? E eu? Se você não tá bem perdido aqui, pegado, Murilo? Tá feliz aí, Murilo? Tá feliz aí, Murilo. Tá dando certo, mano. Bastante. Mas vai dar prejuízo aqui. Siri, mano. Quem não conhece, nunca viu. Será que é Siri, mano? Não, ninguém. Nossa, mano. Sirizinho. Você gosta de... Tua parte fez cinco anos lá, comida baiana. Ah, mano, comida baiana, mano. Baiano que não gosta de comida baiana. Não vou nem falar nada aí, Gurila. Gurila. Vai no... Vai no... Quero. Provar. Provar um pouco do... Peraí, vou provar esse ano aí. Nossa, mano, boa. Tem uma fala, meu brother, vou quebrar e mandar. Hoje o quê? Hoje não é merece. Provar, filho. Hoje pode. Começa o off, né? Trecei um pouquinho. Tá precisando, né? Fico camarão porque eu sou baiano, com dendê, então... Baiano sem dendê não é baiano, né, pai? Vem uma mandioquinha ainda aí. Isso, por favor. Mandioca e plantinha, tá? Viu? Tá vendo? Aqui você faz o cante, cante, mas... Você inicia o off aí não tem coisa melhor que comer. E aí, quem gosta de carne, você gosta de carne sangrando, mano? Ah, mano. Você tá sangrando, mano. O cara já tá... Ajudando ele, pô. O cara já tá passando as carnes pra mim, mano. Ah, mano. Tá aguentando já, não? Ah, começou. Mano, não é assim, né? É por fases aqui, entendeu? É isso, mano. Foi só a entrada só. É, pai. Fico de melá seco, mano. Tô comendo. É queijo com melaço, muqueca. Tô comendo. Caprichou agora, ó, pai. Maluco, o Brutus tá comendo arrozinho com... É, mano. Me desculpe, é não, pro Brutus. Arrozinho, arrozinho... O cara, em vez de mastigar, só fala. Desde que ele chegou, mano. Olha os moleque, ó. Comendo ele, só falando. E aí? Nem minha mulher fala tudo. Bom, hein? Bocanagem. 82, filma? Você vai chegar com 85 rapidinho. E esse quilômetro tá grandão, mano? Fala aí um pouco aí. Essa dieta só a gente tá vendo aqui que, meu... Você tá acabando com tudo aí. Tá papando um pouco da gente aí. A gente sabe que... A gente no off, a gente fica... A gente pode comer um pouco mais. A gente fica restrição de cutting. Mas você, você falou que pra gente... O seu cutting é 5 ou 6 mil calorias. Pra gente, você ainda nem no off. Só levanta, que é mostrando com 8 mil calorias, se não me engano. Mas fala pra você como é que funciona esse cutting, esse off. Bem, é assim... A galera acha que a gente só come sujo, né? É igual você falou. Pô, você tá comendo arroz. Eu tô comendo arroz justamente porque faz parte da minha dieta, né? Então, foco na proteína e tal. Não que eu não vá comer as frituras, essas coisas que tem aqui. Eu alinhei com o meu nutricionista antes de vir, né? Mas, por exemplo... Se a gente não estiver em preparação pra competição... É o que você falou. Entre 5 e 6 mil calorias. Muitas vezes é esse valor pra que eu não emagrece. É pra manter o peso. Porque o meu... A minha basal que foi feita pelos médicos é 5.600. Então, só pra mim sobreviver no dia é 5.600 calorias. Então, eu tenho que manter uma dieta pra não emagrecer tanto, né? E aí, por exemplo... Mês que vem a gente entra no último mês de preparação pro campeonato lá, O Homem Mais Sorte do Brasil. Aí, meu, é 12, 13 mil calorias por dia. E aí não tem... Eu não digo sujar, mas não tem como colocar coisas mais supercalóricas, né? Ele vai pro negócio banquinho e o banheiro. A Flavinha que deve sofrer aí, viu? Foi feito pra isso, o banheiro foi feito pra isso. É, 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 é. Mas e ver 12 mil calorias no dia, irmão? É igual a máquina de sorvete. É igual a máquina de sorvete, irmão. É igual a máquina de sorvete. Se não é desse jeito, né? É uma dieta específica pra... 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 Pra ombros, né? É, uma dieta pra ombros. A gente fala assim, dieta pra ombros do Brutus aí. Doze mil calorias no dia. Doze mil calorias no dia. Meu, acho que se juntar... A minha... O meu... O meu... O meu alf com gel em vento. Não dá doze mil calorias. Aí, galera. Agora chegou a boa, ó. Primeiro corte. Tá até mugindo ainda, ó. Caralho, meu, cara. Tá com... Dá muito sangrando, velho. Sangrando, ó. Pode ser. Proteína aqui, ó. Tem só de melasso, por favor? Já era. Não vale, não. Só tá indo pro Brutus aí, mano. Não vale, não. Cara, você... Você... Os caras vem no mais bonito. No maior, né? Ah, não, não. Pera aí, mano. É chacanagem, velho, mano. É chacanagem. Aí, ó. Aqui não. Aqui, os caras... Ofereço bem passadinho, mano. Valeu. Essa daqui, Daniel. O que é? O cara se fatiou bem passadinho aqui. Pode deixar aqui. Tá feliz? Tá feliz? Lógico que eu faço. Mas eu nem entendo pra eu terminar o prato, não. É. Tô comendo aqui, não. Mas é pra eu. Eu já sei por que o gorila não usa as pernas. Ele guarda comida nas pernas. Não é por você. Essa perna deve ser oca, mano. Olha esse cara. Pô, conta o segredo, não, poxa. Mano, o cara tá comendo... Quer contar os segredos, caramba? Mano, e aí... Mais um, hein? Picanha nobre, mano. Só pra quem é essa daqui, hein? Nossa. Só o... A pontinha da picanha é a parte mais mole. É, meu pai. Bora comer, que quem não come não cresce, então... Projeto fica que nem os gigas daqui a 29 anos. Porque eu falei 30 anos, então... 20 vidas. Eu acho que não avisaram pro caverninho que nós íamos na churrascaria. Acharam que ele ia pra uma loja de tênis, de sapatos, que ele só tá comendo sol lá, mano. Que salu... Que, mano? Tudo parecendo um carvão passado, mano. Ele caiu. Que salu... Olha lá, mano. Aí sim... É... Bem passado. Bem passado. Dá pra martelar uns bagulho com esse negócio tão duro, rapaz. Aqui, ó. Sem sangue, mano. Tá de boa. Você gosta do normal? Come tudo. Sem sangue, rapaz. Eu gosto do mal passado, mesmo. Assim que vem. Mal passado. Ele é o diferentão aqui. Eu sou diferente, mano. O negócio... Você tá cheio de sangue no prato do cara, mano? Você é maluco, mano? Esse cara aqui, quando a mulher dele fala que tá na crise, sai de casa, mano. Ei! Aí você ficou errado! Sabe o que você ficou errado? Não pode ver sangue, mano. Ah, tá de sacanagem, mano. Aí não é soldado, né? Vai subir a espada. Vai atacando, eu não sei não. Pessoal... Um morreu já. Um já foi, ó. Tá grávida. Três meses, ó. Detalhe. OО- Caverninha chamou o garçom de campo, pediu uma linguiça bem passada. Êêêêêêêê! Pimentado. Vem cá, mano. Pimentado! E com pimenta e d mein deu, cro man? Não, mas sei o que vamo cerveja não, mano! Quem pimenta é de cara? Aí não, pô. Issoério forte, gorila? Só na carne aqui. Ah, táFOCURAlo aqui. É, não, gorila... Ele vai tentar apreender já, mas tudo bem. Tá brincando? Por isso que é bom você é com o Olímpico, é o cara que sabe comer, é o cara que tem de carne, pai. Só o melhor. É cru? O que? Vai dar maluco, rapaz? Mais um amigo, por favor. Tortuguita e Sobreira, mano, vocês tem que voltar que o cara tá queimando o filme de vocês aqui da Bahia, viu, mano? Tá dando desse jeito, não. Você é maluco, rapaz. O meu já é o segundo prato, já. Vou comer que quem não come não cresce. O reforço adiantou? Ah, não é que eles buscaram reforço. É que se não viesse o Erivelto, não tinha. E era eu contra o Gorila, né, porque o outro sofre lá e ela... Não, mas é sério, mano. Como é que são os caras com os sacos numa rua, mano? Fala o que você falou fora das câmeras. Olha, olha, o sangue até me arrepio. Os caras me chamam de cana para o partenho que eu vim de ver, né? Falou isso? Falou, falou. Falou, falou. Falou com seus gostos aí, mas eu não curto, não. Eu já pedi mais um baby beef, mais uma picanha nobre, umas batatinhas. Ainda cabe a sobremesa ainda. Meu nutricionista fala que ir para churrascaria e sushi é uma refeição normal quando a gente está em 13 mil calorias. Não é o dia do lixo. E nós já era, não. Agora, pizza e hambúrguer já não. Por ter um pouco mais de lixo, vamos dizer assim, eles não deixam. Aumentar o máximo possível de massa muscular e meter pau, mano. Porque o ano que vem é nosso, se Deus quiser, filho. Não vai assustar todo mundo lá. Faz uma hora que ele está com o mesmo prato, mano. É mentira. Você trocou o prato. Você que comeu, mano. Eu terminei, né, mano. Pô. Ô, mano. Tá difícil, mano. Ele tá falando o que eu tô falando. Você acha que ele é grande e não posso falar nada, tá ligado? Mas, além de falar muito, ele é agressivo ainda. O cantinho já vai me agastar, mas tudo bem, tudo bem. Ele é grande. Se eu não ganhar na comida, eu vou ganhar na paciência, mano. Vai perder a paciência. Obrigado, eu sou baiano. Baiano não perde a paciência, não, pai. E no fim, quem perdeu? Olha lá, você tá acompanhando. Empatou, hein, Brutus? Quem perdeu foi a nega do leite. Fica um bagulho, fica... E o Elivelto também? Só que você é grande. Porque se é... Que você é grande. Porque se é grande, se não é a versão, pai. Você tem que trazer um protetor de ouvido, mano. Se não... Fala aí. O gorila comeu bem? Não, o gorila comeu bem. É, lá é ele. Lá é ele que me tá bem. Mas esse é que só falou. Lá é ele que me tá bem. E tá chateado. Quis brigar com o direito porque não trouxeram a linguiça. Não, pera aí. Você falou que o gorila... Lá é ele lá. O gorila comeu... Lá é ele. Lá é ele que me tá bem. Eu, fibra... Só que eu não comi. E você só falou, mano. Só que eu não comi, então. Não. Merda tudo que os caras comem, mano. Então isso é só os caras que comem, então. Comida. O que é seu tá guardado. A linguiça vem passada e vai pra viagem. Fala uma fonteira. O cara falou que vai mandar uma inteira pra você. Fala uma fonteira. Quem é o doido de falar não com o Brutus? Olha lá, ó. Não tem como falar não. Eu não falia não. Fala não, ó. É por conta da casa. Pode ir. Pode ir. Aí, rapaziada. Seguinte. Cerramos aqui, tá? É... Foi uma resenha boa. Demo muita risada aí. Acho que deu pra ver o quanto que a gente come. Tanto... Né? Não deu pra medir quem que ganhou dos três. Não dava pra comer mais que os três, é lógico. Mas, mano, a chuvascaria é muito boa. E a galera aí tá mostrando que o off tá pesado, hein, mano. Pra segurar essa galera no que vem. Vai ser bravo. Eu quero só ver, viu? Isso aí, rapaziada. Finalizado. Deu bom. Comi bem. Tava pra comer mais. Sobrou um pouquinho da sobremesa ainda. Mas em sobremesa eu como de casa. Rapaziada, seguinte. Curte, compartilha, comenta. Manda like. Faz o que vocês quiserem aí. Certo? Porque o vídeo foi resenha. O treino dos moleques. Mais esse jantar aí. Fechou? Obrigadão por acompanhar. E forte abraço. Papá. Papá. Papá da papá.